Morreu hoje o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcante. Deputado estadual em Pernambuco por sete legislaturas e deputado federal em três mandatos, Severino Cavalcante foi presidente da Câmara em 2005. Renunciou ao último mandato após acusações de cobrança de propina para autorizar a prorrogação do contrato de funcionamento do restaurante da Câmara. O ex-deputado tinha 90 anos e, segundo a família, a morte não teve relação com a Covid-19. O corpo de Severino será enterrado hoje em João Alfredo, no agreste pernambucano, onde nasceu.